Música JB, hoje eu estou olhos nos olhos com uma bonita digital influencer que é jornalista e consultora de moda e no seu blog, lindíssima, fala sobre cromoterapia, vegetarianismo, consultoria e outros interessantes temas e com seu carisma tem mais de 90 mil seguidores falo de Marcela e Paulino, linda pena que eu tirei a cor do cabelo agora virei loira, né? a gente ia combinar, né? pois é, já ficaríamos aqui iguaizinhas você é jornalista, por que você quer ser blogueira? na verdade foi uma coisa puxando a outra eu me formei em jornalismo de moda logo depois que eu me formei na faculdade tradutora e intérprete eu resolvi que eu queria falar sobre moda e aí eu busquei um curso que pudesse atrelar as duas coisas que eu gostava de fazer escrever e falar sobre moda e aí foi indo, foi puxando uma coisa a outra primeiro eu tive uma sociedade logo que eu iniciei na parte de jornalismo de moda num site e aí posteriormente ele acabou virando meu blog eu desfiz a sociedade, mantive só que com uma linguagem mais pessoal porque o jornalismo editorial é um pouco mais frio, né? isso e aí o blog ele surgiu daí, dessa vontade de ter um contato mais próximo é meio protocolar, né? sim você não tem esse perfil nem um pouco é ruim, né? você não poder escolher o tema e agora eu decido por mim enfim, pela escolha da audiência também o que é pra você ser elegante? eu acho que a elegância ela tá na verdade que você passa com o que você se veste a forma que você traduz quem você é pela vestimenta sem forçar a barra e talvez também, acho que a elegância está em você se vestir adequadamente pra cada ocasião não por regra, mas por seguir um dress code e respeitar a ocasião as pessoas que estão nela eu acredito que a elegância envolve isso eu acho, agora vamos falar de uma coisa que nós duas amamos, né? eu amo cores e você explora bastante a cromoterapia também sim o que elas atraem em você? na verdade eu descobri a cromoterapia através de um tratamento que eu fazia de auriculoterapia como profissional, né? porque eu não gosto de agulha, então ela usava a sementinha de mostarda e um dia ela falou assim vamos fazer cromoterapia? e ela usou as luzes pra auxiliar o tratamento da auriculo e aí eu gostei tanto do assunto que eu fui pesquisar, pesquisar, pesquisar e livros e sites e tudo que falava a respeito e eu me apaixonei tanto que eu atrelei a cromoterapia ao meu trabalho de moda que nada mais é do que você despertar sentimentos através das cores então se você tá muito estressada e precisa acalmar você usa uma cor pra isso seria uma azul mais ou menos isso, o azul, por exemplo o azul claro ele envolve a comunicação então é uma cor legal pra você estimular a fala, o diálogo, dar uma palestra já o azul índigo ele ajuda na compreensão, na compaixão, na espiritualidade então cada cor ela desperta uma emoção o amarelo ele energiza, por exemplo, ele é antidepressivo só que se você usar no momento que você já tá muito agitado ele pode te estressar então é muito legal esse trabalho eu também acho você falou espiritualidade, o lilás também, né? sim, o violeta é o principal pra espiritualidade, pra ajudar no chakra, né? a energia dos chakras que envolvem a parte espiritual, mental, emocional, de perdão também agora, você fala também em coloração pessoal sim a cromoterapia e a coloração elas completam, é um complemento, é um braço como é da consultoria? é, dá pra trabalhar geralmente o que eu faço? eu faço análise na pessoa análise de coloração descobrindo a cartela dela eu trabalho a cromoterapia em cima dos tons da pessoa então, por exemplo, às vezes o amarelo de uma pessoa não é o amarelo tão quente é o amarelo mais frio mas é amarelo então, a gente trabalha dentro da cor que favorece a pessoa ah, eu gostei de amarelo, eu quero usar então, vamos ver o tom de amarelo que combina com o seu tom de pele dá pra atrelar é um complemento mesmo você é uma estudiosa você fez estamparia você fez toda... até vitrinismo, né? você fez estudei quer dizer, completo obrigado bárbara é, eu procuro... mesmo que eu não vá exercer eu gosto de ter todo o conhecimento possível em volta do universo de vestuário porque eu trabalho meio que a identidade da pessoa como um todo através do look então, é importante você tem formação também em marketing digital? sim me fala um pouquinho porque você... eu percebo que você... eu fui olhar seu blog já conheci, aliás que bom e você dá dicas bem práticas, né? sim porque eu percebo que ainda falta muito conhecimento pra alguns que querem começar nisso como o mercado expandiu muito, né? principalmente nos últimos dois anos eu percebo que as pessoas têm dúvidas de como agir às vezes não sabem como precificar um serviço como mandar uma proposta como aceitar uma parceria ai, não sei o que oferecer então, às vezes dou dicas em relação nisso porque eu senti que a audiência pedia também, sabe? você foca bem na praticidade, na disciplina? sim, bastante tem que ter disciplina e você tem que ter muita organização também, né? eu sou bastante organizada eu não gosto de... quando alguma coisa me tira a organização acontece, claro mas eu mantenho... eu procuro me manter muito organizada em horários, tudo em horários, tudo e como é mais ou menos a rotina do teu dia? geralmente eu faço exercício de manhã bem cedinho que é o horário que eu sou mais disposta porque eu não sou o tipo de pessoa que a noite gosta de treinar detesto a noite minha pilha tá acabando já então eu acordo cedinho, eu treino e aí eu vou trabalhar aí eu agendo as coisas eu vou fazendo por hora, né? então de hora tal, hora tal eu faço conteúdo de hora tal, hora tal a gente faz captação de hora tal, hora tal gravação e aí quando tem dias que eu vou fazer editoriais pras marcas eu reservo a tarde toda ou a manhã toda pra isso porque é uma coisa mais demorada escuta, você é vegetariana? sou eu não acreditei eu li, eu falei vegetarianismo que legal sempre como é a tua história? não, foi uma transição na verdade eu nunca fui uma pessoa apaixonada por carne desde criança eu nunca gostei muito minha mãe até brincava eu não gostava não era um prato que eu queria precisava pedir pra eu comer e plorar e aí com os anos eu fui deixando de comer meio que naturalmente assim, quando eu me tornei adulta de 19 pros 20 eu parei com carne vermelha continuei com frango e com peixe aí o frango eu fui tirando aos pouquinhos teve uma época que eu cortei depois eu voltei por conta de nutrição quando eu comecei a ir em nutricionistas elas me falavam que era importante aí eu voltei mas não consegui me adaptar depois eu fui parando de novo e aí o que me fez cortar o peixe foi uma situação meio trágica assim eu sofri uma intoxicação alimentar quando eu vim pra Cancun no hotel eu gostava muito de sushi e aí eu comi sushi no hotel e no dia seguinte eu passei muito mal assim, quase morri depois disso eu não consegui mais Glória, eu conheço muita gente que diz assim ai claro, eu gostaria tanto de me tornar vegetariana essas coisas e não consigo que conselho você daria? que dica você daria pra essa pessoa? olha, eu acho que tem que ser aos poucos eu acho que nada muito drástico é saudável porque o nosso organismo também tem um processo de adaptação e de carência também, você precisa saber substituir porque agora, por exemplo eu tenho acompanhamento de uma nutricionista voltada pra vegetarianismo então ela me instrui o que eu preciso comer pra suprir a falta da carne e aos poucos toda transição precisa ser aos poucos eu acho que é a maneira mais correta assim, mais segura de você adotar o vegetarianismo entendi agora, por exemplo você também é chegada em línguas estrangeiras eu gosto bastante eu percebi o que você fez inglês eu estudei inglês e francês até o momento francês eu ainda quero retomar porque eu fiz o nível básico então eu ainda não sou fluente sou fluente em inglês e eu gosto bastante eu queria ter mais tempo pra poder me dedicar eu pretendo ainda fazer isso futuramente projeto qual você tem? que a gente já tá chegando no finalzinho eu ainda tenho muitos projetos mas um que eu sempre tive vontade também não consegui ainda trabalhar em cima porque demanda muito tempo que eu ainda não tenho disponível é fazer um livro eu tenho vontade de publicar um livro físico que ótimo tenho tenho muita vontade e olha, eu te aconselho eu tenho três e acho o máximo gosta achou que valeu a pena gosto o livro, o jornal, o papel não acaba eu adoro eu adoro apesar do ser digital eu amo livro físico eu adoro vamos fazer parte das nossas vidas pra sempre eu acredito eu também obrigada obrigada a você por você ter vindo eu amei conversar qualquer novidade me passa pode deixar pode deixar obrigada querida JB eu acabo de conversar com esta criatura assim lindinha simpática comunicativa carismática que é a Marcele Paulino pra você e pra todos que ficaram conosco até agora um beijo e até o próximo programa J.B